E eu que fui convidada para conhecer o Maceió Mar All Inclusive Resort e foi simplesmente fantástico. O resort fica em frente ao mar com uma vista deslumbrante para as águas cristalinas de Maceió. Os quartos são aconchegantes, amplos e confortáveis, perfeitos para relaxar. Tudo é All Inclusive, o buffet é variado e super delicioso. Tem opções saudáveis e também tem noites temáticas, como a noite de hambúrguer. E também tem um bar à beira da piscina, que serve churrasco na parrilha. As piscinas do resort são bem amplas, com borda infinita. Tem hidromassagem, piscina infantil com toboágua e também tem atividades, como hidroginástica e recriação infantil. Para quem ama culinária regional, o resort tem um restaurante especializado em pratos típicos que é delicioso. E também tem o boulevard do resort, que é para você explorar um pouco mais dos sabores de Maceió. E é claro que a diversão não para por aí. Você também vai encontrar shows de música, humor, sala de jogos, ou seja, dá para você se divertir além da piscina. Essa foi uma experiência inesquecível. E sem dúvida, indico para você conhecer o Maceió Mar All Inclusive Resort para criar memórias incríveis também. Maceió Mar All Inclusive Resort para criar memórias incríveis. Maceió Mar All Inclusive Resort para criar memórias incríveis.